Música É mais que o boi, é a coisa mais linda que eu já vi passar Paz, como isso tão sozinho Paz, por que tudo é tão triste Paz, a beleza que existe Paz, a beleza que não é sozinha Que também passa sozinha Paz, se ela soubesse a tua bela parte Um mundo inteiro se integrar Fica mais que o causa do amor O causa do amor O causa do amor Paz, a beleza que não é sozinha